O que está fazendo? Se ele quisesse atirar, já teria começado. Ele não é maluco. Não é maluco. Você que é maluco. Você não parece que é maluco. E você parece um policial. Ah. Johnson, estamos com um problema muito sério aqui. Tem um corpo lá atrás. Deve estar com uma bala sua. Eu tenho uma boa ideia do que deve ter acontecido. Então me deixe em paz. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que levar você e esclarecer. Essa é a lei e... Não posso mudá-la. Para você, eu sou apenas um nome num formulário que você tem que preencher. Eu estou com um bando de selvagens aqui. Eles estão doidos para fazer você virar uma peneira. Não querem que contem a sua versão. Ora, se você não vier comigo, esse é o pretexto que eles querem. ou matam você, ou vão se matar tentando. E eu não posso permitir isso. E você não pode impedir? Não, eu não posso. Não sem a sua ajuda. Se vier comigo e esclarecer tudo... Estará de volta aqui em três dias. Eu garanto sua segurança na cidade e na volta. Eu não posso impedir. Mas se você não vier... por isso... Continuem! Não, atirem! Não! Serão! Não, não, não. Sada!